A equipe do Tático Móvel retirou de circulação nesta segunda-feira três barras de maconha pesando aproximadamente 3 quilos, uma porção e quatro tabletes menores do mesmo entorpecente. O suspeito Júlio César de Oliveira Santos, de 36 anos, foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Já é um trabalho a longo prazo, durante o patrulhamento, o contato que a Polícia Militar vem fazendo com a população, a PM vinha recebendo denúncias de que o cidadão de nome Júlio César estaria comercializando armas de fogo na residência dele, armas de fogo e munições, e que constantemente visualizavam pessoas envolvidas em crimes, frequentando a residência do senhor Júlio César. A apreensão da droga aconteceu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Que foi cumprido nessa data aí. Com a chegada da PM, o indivíduo se encontrava na sua casa, não reagiu em momento algum, foram cumpridos aí os trabalhos de praxe, com a presença de testemunhas, conforme previsto. E na residência, no segundo andar da residência do local onde morava o senhor Júlio César, foi localizado lá uma bolsa, uma espécie de mala, bolsa de mão preta, contendo aí três barras de substância semelhante à maconha e outras pequenas porções. De acordo com o sargento Cota, a apreensão foi na travessa Sidney Ferreira, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. O suspeito não tem passagem pela polícia, mas estava no alvo de denúncias sobre o suposto envolvimento com o tráfico. Então foi verificado, o senhor Júlio César não possui passagens anteriores aí, foi verificado, possui somente aí as denúncias referentes aos crimes que foram relatados aí. Procurado pela nossa equipe de jornalismo, Júlio César não quis gravar entrevista.